Olá, hoje convido você para juntos embarcarmos em uma viagem especial. Vamos viajar por um dos cartões postais que fica localizado no leste do estado do Maranhão. E é aqui em Magalhães de Almeida, uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes que fica a cerca de 400 quilômetros da capital São Luís, que se encontra uma das belezas naturais do estado, principalmente na região do Baixo Parnaíba. Vamos viajar pelas riquezas naturais da Lagoa do Bacuri. Pegamos a estrada bem cedinho e fomos em direção ao povoado Bacuri. É de lá que começa a nossa viagem. Na travessia, o brilho das águas cristalinas nos encanta. Esse paraíso de água doce tem cerca de 60 quilômetros de extensão e em alguns lugares chega a medir 5 quilômetros de largura. Chegamos aqui às margens da lagoa. E é claro, eu tirei já as sandálias para poder sentir areia nos pés. Aqui é o lugar ideal para você que gosta de fazer um turismo e descontrair com a família. Aqui no Lagunas Bar, você repara com as belezas naturais da Lagoa do Bacuri. Pegamos uma lancha e saímos sem destino pelas águas da Lagoa do Bacuri. O barulho do nosso motor é espantagaça, mas isso não esconde a sua timidez e ela nos proporciona um espetáculo com seus voos rasantes. Um pouco mais adiante, é a vez das gaivotas se exibirem para a nossa câmera e elas enchem os nossos olhos fazendo um grande espetáculo. Mas nem tudo é um paraíso. A cada dia que se passa, os humanos ficam mais agressivos e sem dó e piedade, destrói aquilo que não construiu e a casa de várias espécies de animais foi arrancada com grandes máquinas pela raiz. O desmatamento sem freio que veio ocorrendo ao longo dos últimos anos ameaça a Lagoa do Bacuri a sumir do mapa. As grandes árvores que existiam aqui dão lugar ao deserto. E a inocência de várias espécies de animais deixa passar despercebida a grande destruição. Seguimos viagem e voltamos de novo para o Balneário Lagunas Bar. É lá que o proprietário nos fala da importância do turismo na região do Baixo Parnaíba, principalmente em Magalhães de Almeida. É uma satisfação estar trabalhando aqui com o turismo buscando a cada dia trazer mais e mais para cada dia tentando melhorar para poder dar um conforto melhor para os nossos clientes e amigos. E é isso. Hoje é a nossa sobrevivência aqui na Lagoa do Bacuri e esse paraíso natural que nos oferece essa qualidade de vida e esse trabalho que hoje já estamos gerando uma renda para outras famílias que estão aqui, que são nossos colaboradores. É isso. E hoje quais são os desafios que os turistas têm para chegar até aqui no seu Balneário? Hoje, resumidamente, é a questão do acesso. Nós temos um acesso ruim. Estamos torcendo que melhore, porque até então foram promessas da gestão atual. Aqui a gente possa estar trazendo mais e mais pessoas para conhecer esse paraíso natural, como eu acabei de falar. E eu que não sou bobo nem nada, não poderia recusar o convite de experimentar um dos pratos principais aqui da casa e que é típico da região, o peixe assado, que veio acompanhado de uma farofinha, vinagrete e um baião de dores. Um peixe como esse custa em média 60 reais. É claro, isso aqui é uma cortesia da casa, para mim e para o meu câmera, que agora vai ter que desligar ela para também vir desfrutar dessa delícia. Eu vou começar a comer logo, porque quando ele chegar, vai querer comer tudo sozinho. E assim, vendo essa linda paisagem, a noite empurrando o dia, que eu termino essa matéria. Eu não poderia terminar de um modo melhor, não poderia sair daqui sem antes dar um mergulho nesse paraíso que é a Lagoa do Bacuri.